Música 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 Salve Nelsinho, salve todo mundo Hoje mais de 200 cidades no Brasil se levantaram, foram nas ruas pelo Fora Bolsonaro Porque a gente sabe que o presidente hoje é mais perigoso que o próprio vírus A descoordenação intencionada, a ausência de vacinas, o aumento do desemprego, da fome do povo brasileiro Casado com a entrega das estatais, está levando a nossa população à morte São mais de 460 mil pessoas que já perderam as suas vidas para essa pandemia Enquanto o desgoverno genocida não se preocupa com nós É a chacina do Jacarezinho, é o assassinato constante de jovens negros e pobres A LGBTfobia, a opressão contra as mulheres que só crescem Então para defender a nossa vida, encerrar esse governo de morte Nós precisamos nos mobilizar e hoje vir para as ruas Ainda que com todo o cuidado, com a nossa máscara, com o nosso álcool gel Preocupados com a defesa da vida, porque desde o início da pandemia Somos nós que fazemos essa defesa Importante dizer que num estado como Minas Gerais A nossa luta é fora Bolsonaro e fora Zema Num contexto desse de pandemia Zema fez um acordo imoral com as mineradoras e o governo do estado Para construir grandes estruturas como o Rodoanel Alimentar a indústria das enchentes Ao invés de garantir dignidade Vida, proteção no meio ambiente do povo Das comunidades atingidas pela mineração Zema também está fazendo muitos despejos no meio da pandemia Hoje estão aqui as ocupações Candeeiro e Cidade de Deus Vieram para cá, mesmo as polícias estão rondando As suas casas, o seu território Porque sabem que se não forem para a luta Amanhã elas vão estar na rua Morando na rua Porque nenhuma alternativa tem sido dada por esse governo Desgoverno genocida Tantos outros estão vivendo Dependendo de doações, de cesta básica Quando se alimentar no Brasil deveria ser o direito A gente não aguenta mais Fila 4 horas da manhã Para as pessoas terem o direito básico de se alimentar São mais de 20 mil brasileiros passando fome no Brasil Então não dá mais para esperar É fora Bolsonaro Quem pode estar nas ruas Venha para as ruas E as ruas hoje se encheram de cores e lutas Mas também para quem ficou em casa E possa repercutir o grito fora Bolsonaro O importante é que a gente derrube esse governo genocida Nenhum congresso nacional vai fazer isso São mais de 100 pedidos de impeachment já protocolados O que vai fazer a diferença é o povo se mobilizar Então hoje é uma grande virada Para o fim desse capítulo tenebroso da história do nosso país Vamos juntas na luta Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bozo! Fora Bozo! Fora Bozo! Fora Bozo! Fora Bolsonaro!